A administração da ilha informou uma mudança para a marcação dos exames da Covid para moradores de Noronha que viajam de volta ao arquipélago. Devido ao grande fluxo de testes da Covid-19 analisados pelo laboratório do governo do estado, lá sem a quantidade de exames feitos no escritório de apoio no Recife será limitado a partir deste sábado dia 20 com 30 pessoas por dia, sendo 20 moradores e 10 trabalhadores. O horário da coleta dos exames, que é o tipo RT-PCR, continua os mesmos das 7h30 da manhã às 8h30. Para os noronhenses, o exame é feito gratuitamente pela equipe de saúde da administração. Os agendimentos dos moradores devem ser feitos exclusivamente pelo WhatsApp, pelo número 81 99488 4363. De acordo com a última atualização da administração da Covid-19, foram confirmadas mais nove curas clínicas de pacientes que estavam em recuperação. Hoje, o arquipélago possui 17 pacientes em quarentena e dois internados em hospitais de referência no continente.